O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens pelas redes sociais de sua recepção no aeroporto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bolsonaro participará de um culto hoje, de um evento do PL Mulher no sábado e da caminhada pela família no domingo. Ao ser abordado por um grupo de trabalhadores de aplicativos, Bolsonaro ironizou as declarações de Lula, perguntando a ele se alguém ali estava usando o fraudão. Ao divulgar o vídeo, Bolsonaro disse, quem deve usar o fraudão, Uber ou Lula? Em entrevista à velha imprensa no aeroporto, Bolsonaro comparou o tratamento dado pelo judiciário a ele e a Lula. Ele lembrou que é investigado por ter feito lives no Palácio da Alvorada. Ele disse, o Alvorada foi minha casa enquanto eu era presidente. O atual mandatário faz live lá, com uma diferença enorme. Ele fala com passarinhos, enquanto eu falo para multidões. A diferença é essa. Não sei o que vai acontecer no TSE. É um julgamento muito político, né? De esquerda. O que tem acontecido lá, isso é ruim para a democracia. O ex-presidente também disse pelas redes sociais. Por medida provisória, Lula havia recriado o Imposto Federal sobre o Diesel para compensar a redução no preço de carros populares. Com o fim da validade da medida provisória por falta de votação, os impostos sobre o Diesel voltam a ser zerados. Jair Bolsonaro, de forma indireta, garante o preço do Diesel sem impostos até o final de 2023.